Música Atividade praticada há muito tempo, a psicultura refere-se ao cultivo de peixes. Há registros de que os chineses já cultivavam há vários séculos antes de nossa era, e que os egípcios já criavam a tilápia do Nilo há 4 mil anos. Música No Brasil, a maior parte das atividades relacionadas ocorrem em propriedades rurais comuns, na grande maioria em fazendas dotadas de açudes ou represas. Música Foram produzidos em 2019 mais de 758 mil toneladas de peixes, com a tilápia sendo a principal espécie. Música Atualmente, o país é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás apenas da China, Indonésia e do Egito. Música O Paraná lidera a produção nacional do cultivo de peixes, seguido por São Paulo e Rondônia. Música Especialistas apontam a piscicultura como uma promissora atividade no mundo, especialmente no Brasil, em decorrência do potencial do seu mercado consumidor, do clima e dos recursos hídricos existentes. Música 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 Música